Fala aí pessoal, beleza? Hoje aqui trazendo mais um vídeo de GTA V mods aqui pra vocês, obviamente na campanha né, porque testar mod no GTA Online dá abonimento. Hoje aqui estou trazendo a arma que dispara carros, vamos dizer assim, canhão de carros, pode ser chamado assim, um mod bem simples, vai estar aí na descrição, como eu já disse no vídeo anterior, vocês vão tacar o arquivo dentro da pasta do jogo, padrão lá, e pronto, quando vocês abrirem o jogo, vocês vão apertar F11, ali no canto superior esquerdo vocês vão ver, veículo canyon ativado na velocidade normal, se apertar duas vezes é a velocidade rápida, três vezes desabilita, deixa eu habilitar novamente aqui, daí é só você apontar pra onde você quer e ele vai disparar um carro, na maioria das vezes por ser normal é um carro aleatório, recomendo pegar uma arma que seja de um tiro único, que daí não vai mais do que um carro. Se você joga no controle, você não vai poder usufruir desse mod, porque esse mod provavelmente foi projetado pro carro aparecer quando você aperta o botão esquerdo do mouse, ou seja, você apertando no gatilho do controle, simplesmente vai atirar normal. Mas vou apertar aqui no gatilho do controle pra vocês verem, ó, sai tiro normal, eu nem desabilitei o mod, mas se eu apertar com o botão do mouse, sai o carro. Até o momento não vi nenhum modo de resolver isso, ok? Eu vim aqui pra cima pra poder mostrar melhor pra vocês, mas eu acho que eu vou ser obrigado a ir pra baixo. Às vezes acontece isso do carro aparecer atrás de você, e você ser mandado pra baixo. É, eu gostei bastante desse mod, e eu percebi que eles conseguiram deixar de um jeito com que, após alguns carros, os outros somem, ou seja, você não perde tanto o desempenho ao jogar. É um mod bem simples assim, mas que é muito divertido. Dá pra perder um bom tempo. Jogando isso aqui. Se vocês apertarem F11 no modo fast, vocês vão ver que o carro vai ser sempre o mesmo. Ele vai só mudando a cor. A questão é que ele é aleatório do mesmo jeito, só que daqui a pouco ele acaba mudando. Se você apertar aqui, ó, cadê? Como é que eu posso mostrar aqui pra vocês? Se você apontar pra cima, o carro não vai, ele vai aparecer embaixo mesmo. E se você estiver dentro de um carro... Deixa eu apertar aqui o meu outro menu e entrar num carro aqui. Veículo... Vou entrar num super carro, vai. Aqui. É... Certo. Dentro dele você quer atirar. O carro sempre vai sair pra frente. Ou seja, você vai atirar os carros pra frente. Ou seja, se você mirar pro lado... Ó, deixa eu parar aqui, ó. Não tem carro nenhum, ó. Se você mirar pro lado, o carro vai sair pra frente, ó. Se vocês não viram que o carro tá saindo pra frente, eu tô apontando pro lado. É... O carro sempre sai pra frente do personagem. É... Eu acho que era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês por hoje. É um vídeo bem rápido aí com um mod que eu achei um tanto legal. Eu vou ficando por aqui. Falou e até mais. Fui. Tá, eu ia tentar me matar, mas eu não vou conseguir me matar. Então... Falou!